Desembalando um Ligo M12, celular lançado a pouco tempo, Android 9, comprado na Aliexpress. Este não foi taxado, é um celular com... ele suporta 4G, tem um processador de entrada, mas já um quadricor que roda 1.5 GHz, bonitinho. Já vem com película aplicada, vem com capinha, a bateria dele é removível, né? Então nós temos que tirar o lacre da bateria para poder ligar ele. Suporta 2 cartões de operadora e mais o cartão de expansão de memória. Tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento. O cartãozinho dele suporta até 32 GB de expansão. Ele tem 3.000 mAh de bateria. Não tem sensor de digitais. Mas ele suporta desbloqueio facial. Tem a gotinha, é um desenho moderno, né? Ele é bonitinho. Cabinho, carregador e é só o que vem. É o aparelho, capinha, a película aplicada, o carregador e o conector. Está ligando, mas é isso mesmo. Vou mostrar mais uma vez como ele é de trás. É isso então, não vamos esticar mais o vídeo. Obrigado.